Bom, estou recebendo na manhã de hoje a presença da entidade nativista Quarimbó, aqui representada pela coordenadora cultural, a professora Juscinara Andreata. Estava prevista a professora Ebe simão estar aqui presente. Um contratempozinho leve lá, coisa nada grave, que ele atrapalhou, impediu a sua presença aqui nesse momento, mas não se preocupe. Eu sei que todo mundo quer bem a professora Ebe, mas ela está tudo bem. É uma pequena coisinha lá. Não foi possível ela estar aqui, claro que em outras oportunidades nós poderemos tê-la aqui junto conosco. E a Juscinara aqui está representando, então, o Quarimbó para nós falar especialmente de dois assuntos. Claro que podem surgir outros, mas em foco, assim, elas gostariam de falar de um curso de danças e de um projeto ciranda de prenda. Professora Juscinara, bom dia. Como é que está a senhora? Tudo bem? Bom dia, Miguelzinho. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tupã. E de especial maneira aos associados e simpatizantes da nossa entidade nativista Quarimbó. Em nome do patrão Danilo, do nosso capataz, do seu Tuca, estamos aqui para divulgar mais um trabalho da entidade nativista Taquarimbó. A gente está convidando a todos, mas e a todos mesmos, associados ou não associados, que hoje, a partir das 19 horas, inicia em nossa entidade um curso de danças de salão. Este curso de danças de salão será ministrado pelo professor Giovanni Patias, né? Nosso peão eterno, né? Então, o Giovanni vai ministrar esse curso, inicia hoje, às 19 horas. Se você está interessado, vá direto lá no Taquarimbó, que nós estaremos lá lhe aguardando. Será um curso de muito proveito, onde o Giovanni vai ensinar todos os ritmos, né? Vaneira, valsa, tiamamé, rancheira. E não é num dia. Tem datas específicas que você vai ficar sabendo lá. Teremos o início, então, hoje, às 19 horas, na entidade nativista Taquarimbó. A professora tem alguma idade recomendável a partir de uma idade ou até uma idade? Não, até uma idade não, né? Porque todas as idades podem. Mas, assim, a gente criança, criança não, porque já é um ritmo mais acelerado. É, mais adulto. Mas, a partir dos seus 13 anos... Adolescente. É, adolescente pode ir, sim, que o Giovanni estará lá. Precisa ir em par ou dá para ir individual? Porque, de repente, tem numa família, a esposa quer, mas o marido não quer. O jovem quer, mas não tem um par para levar, enfim. De preferência, a gente pede o par, né? Mas, se você não tem o par, você vai... Porque, como tu falaste, às vezes o marido não quer e a esposa quer. Num outro casal, a esposa não quer e o marido quer. É, e como a gente, né, é entre amigos, entre conhecidos, né? Poderíamos formar outros pares para dança, né? Perfeito. Então, se você está com vontade e não tem um par, vá até lá que a gente, com certeza, vai dar um jeito. O Giovanni dá um jeito. Ele vai levar os meninos juvenis também, né? Ótimo. Que aí já... Auxilia. Auxilia o pessoal. E a pessoa que, porventura, não teve ainda a felicidade de aproveitar uma dança, né? Talvez não tenha tido a possibilidade de aproveitar o que um evento lhe oportuniza, né? Porque um jantar baile, por exemplo, tem, é claro, o momento da conversa, do próprio jantar, que é um prazer, né? Mas depois tem a dança que também é um prazer, é uma atividade prazerosa, né? Gostosa de fazer e que, às vezes, a pessoa, talvez por não ter tido a oportunidade ou não houve um momento ou ainda não conseguiu se dedicar a isso, não está aproveitando mais esse momento de alegria, de confraternização, né? De festividade que a dança oportuniza. E, sem dúvida, se você tem uma noção da dança, não precisa ser um bailarino profissional, mas se você sabe aproveitar o ritmo, é muito mais agradável, muito mais bonito, né? E, justamente, esse nosso curso surgiu dessa necessidade. Nós, por diversas vezes, fomos procurados por casais, está muito bom, está ótimo o jantar de vocês, a música é boa, mas a gente não sabe dançar. Então, conversando com o Giovanni, que é nosso diretor artístico, com a professora Hebe, que é parte da nossa cultural também, né? E, então, juntamente, é claro, com o patrão Danilo e o seu Tuca, a gente achou por melhor então fazer este curso, para que todos, né? Como você disse, todos vão nos jantares do Taquanimbó e aproveitem da melhor maneira possível. Perfeito. Tem valores para diferenciar? Como é que funciona? Não, é assim, é R$ 80,00 o casal. R$ 80,00 o casal. Porque, como eu disse, não é uma aula, são cinco ou seis aulas, né? Marcada com os casais, hoje vão conversar direitinho, aí marcam, e aí o Giovanni ensina tudo, né? Tudo no botão. É como tu disse, ninguém vai sair bailarino profissional, né? Mas a gente tem uma noção dos ritmos, né, Miguelzinho? Perfeito. Então, mas vá lá que, se não está com as condições hoje financeiras, porque a gente sabe, né? Tem dias que a gente... Vá até lá que a gente conversa. R$ 80,00 o casal, isso foi individual, tem um valor já estabelecido ou não? Eu não sei, aí eu não sei, é conversar lá com o Giovanni, é. Às 19 horas o Giovanni já está, nós estamos lá com o Giovanni a partir das 19 horas para receber. Isso. E o projeto Ciranda de Prenda, deixa eu fazer um intervalo, depois a senhora conta para ele, para nós? Está bem. Tá bom, vamos fazer um intervalo comercial, a gente vai conversar um pouquinho sobre o projeto Ciranda de Prenda, que o Taquarimbó também está disponibilizando para a sociedade de Pão Assis de Itá, especialmente, claro, para os seus associados, mas a sociedade como um todo. Vamos a um rápido intervalo? Eu já retorno, Mesa dos Pais, aliás, tem baile no Taquarimbó, Dia dos Pais, dia 18, né? Isso mesmo. Dia 18 tem o Baile dos Pais lá no Taquarimbó. Esse é o Mesa dos Pais, Delta Sul, acerte no presente e aproveite o prazão Delta Sul com o primeiro pagamento só para outubro. Eu vou começar a reprisar, né? Eu já falei, mas vou repetir para você. Olha, parafusadeira, furadeira TWT, tem bateria de 12 volts, por apenas R$ 19,90 mensais na Delta Sul. Farmácias Associadas aqui, você tem amigos. Farmácias Associadas em Tupã e a Farmácia Econômica, na Avenida Rio Branco, 437, telefone 3272-1444. Um rápido intervalo. Eu já retorno.